A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Criamos esse nicho no Brasil Não existia uma empresa de produtos para alergios O CAI nasceu em dezembro de 94 E nós fomos no primeiro congresso com a Lergo Shop Acho que em setembro ou outubro de 94 E hoje nós estamos aqui 20, 27 anos depois Que a gente tem a Lergo Shop E eu acho que a Lergo Shop é uma empresa Com muito propósito e um propósito muito claro Ajudar as pessoas no dia a dia As pessoas com alergia no dia a dia E isso dá sim para ser mãe Dá para trabalhar em dois empregos Logicamente que quando você quer Você vai procurando, vai olhando os caminhos E na verdade aconteceu de surgir essa ideia E aí eu virei empresária A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?